No vídeo de hoje eu quero mostrar como você pode criar uma NFT de graça aqui pelo celular e ainda colocar ela à venda. O minuto exato de cada parte desse tutorial está aí na descrição, e embora eu já tenha ouvido aquela piada de que NFT é NID Family Token, na verdade é uma sigla para Non-Fundivable Token, que basicamente quer dizer que a gente pode pegar qualquer arquivo online e torná-lo não fundível, ou seja, único. Para isso a gente grava ou minta ele, como é o termo correto, no mesmo sistema que as criptomoedas são criadas, que são as blockchains. Isso garante uma segurança e uma forma única de você ter certeza que aquele arquivo é único, e que torna isso praticamente, digamos computacionalmente, impossível de ser alterado ou copiado. Eu gosto bastante da parte de programação disso e das blockchains, mas eu comecei a escutar um pouco mais disso lá no começo de 2021, principalmente depois da venda do primeiro tweet criado lá no Twitter, e de lá para cá muita gente tem faturado milhões, vendendo artes e outros arquivos na internet como uma NFT. Isso tem acontecido tanto por pessoas comuns, artistas, programadores, quanto também até por marcas, como por exemplo a Adidas, e é nesse site que a Adidas está colocando algumas NFTs, como essa que vocês estão vendo de fundo há algum tempo, que eu quero mostrar como você pode colocar as suas NFTs. Mas se isso acabar flopando no futuro por algum motivo, não é problema meu. Vamos parar de rolar e bora. E aí pessoal, estamos conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, é o seguinte, algumas partes de aplicativos aqui impedem que eu grave nativamente a tela do meu celular, por isso eu consegui gravar através do computador, então vocês vão ver o ponteiro do mouse aparecendo aqui na tela do meu celular há alguns momentos. Mas no vídeo de hoje, o que eu quero mostrar é como pegar qualquer arquivo e transformar ali em uma NFT para colocar à venda, inclusive eu vou utilizar essa imagem que eu gerei aqui com o Photo Editor, e eu até fiz um tutorial sobre isso no canal, vai ter um vídeo aí na descrição, e essa imagem foi salva aqui no meu celular, com a resolução de 5 mil pixels por 5 mil e em formato PNG. E esse aqui é um tutorial focado realmente em transformar e colocar à venda a NFT, para você poder receber seus lucros e tal, eu recomendaria você utilizar uma plataforma como a Binance, que eu já utilizei aqui para poder lidar com criptomoedas, é bem simples de utilizar e tem bastante tutorial espalhado por aí, embora esse não vai ser o foco do vídeo, tem app, tem site, e é uma plataforma aí que eu confio. Para a gente poder começar esse vídeo de fato, eu recomendo que você baixe o aplicativo MetaMask, cujo download é gratuito na descrição. A primeira coisa que você vai fazer então, é abrir o MetaMask para a gente fazer o cadastro, vai ter uma telinha aqui com algumas explicações, você pode deslizar para o lado, dá uma lida aí, tá? Para você ficar ciente do que está fazendo, e depois aqui no final, é só clicar nesse botão branco aqui na parte de baixo, e vir aqui em criar uma nova carteira. E aqui você vai criar uma senha, uma senha forte, então crie uma senha, lembre-se dela, marca a opção que você se lembra, e marca essa caixinha aqui embaixo, de que você entende que o MetaMask, não consegue recuperar a sua senha para você, por isso, lembre-se dela. Na próxima tela, vai ser sugerido uma outra forma para você fazer login, você pode deslizar para baixo, e clicar em iniciar nesse botão azul. Vai ser explicado que algumas frases de segurança serão mostradas, como que isso é seguro, e você pode vir aqui embaixo novamente, e clicar em iniciar. E aqui nessa tela, vai aparecer esse aviso, você pode clicar no botão exibir, uma série de aproximadamente 12 palavras, vai aparecer em ordem. Anotem isso, porque isso daqui, é como se fosse, por exemplo, seu nome de usuário, ou seu e-mail. Então anota isso em um lugar seguro, porque quando você for fazer login, você vai utilizar isso daqui, juntamente com a sua senha. Depois que você anotar tudo, você pode clicar aqui embaixo em continuar, e para testar, se você realmente anotou as palavras, na ordem correta, vai ser mostrada essa tela, onde você vai ter que selecionar as palavras, justamente na mesma ordem, que foi mostrado, para saber se você realmente entendeu, como isso funciona. E aí é só colocar as palavras, e clicar aqui em concluir backup. Vai aparecer uma telinha de parabéns, mas você pode vir aqui embaixo, nesse botão azul, e clicar. Pronto, temos nossa carteira criada. A próxima coisa que você vai fazer, é abrir o OpenSea, site que está aí na descrição, vai vir aqui no canto, vem aqui embaixo em Connect Wallet, clica, clica aqui em MetaMask, e o seu celular deve perguntar, com qual aplicativo você quer abrir. E você vai selecionar o aplicativo MetaMask, que a gente acabou de fazer aquela configuração. Então clica nele, deve ser aberto aqui o site do OpenSea, dentro do MetaMask, e você vai clicar lá em cima no canto, vai vir aqui em Account, vai vir aqui em Profile, e aqui em Username, você vai escolher um nome de usuário, que precisa ser único. Então se você não conseguir colocar o seu nome, coloca alguma letra extra, ou coloca algum número. Você também vai precisar colocar o seu e-mail, em E-mail Address. Então coloca o seu e-mail, e aqui embaixo você vai clicar em Save. Vai ser dito que um e-mail de checagem, foi enviado para você, e você precisa abrir esse e-mail quando ele chegar, e você vai clicar no botão Verify My E-mail. Deve aparecer algo como isso, o seu e-mail foi verificado. Lembrando que isso pode demorar alguns minutos até acontecer. E aí você pode voltar ali no MetaMask, vem aqui em Create, nesse botão branco, clica aqui em MetaMask, clica aqui embaixo em Conectar, e clica aqui em Assinar depois. Espera, e uma página como essa deve aparecer. Quando você clicar aqui no botão marcando agora, você deve ter acesso aí ao seu gerenciador de arquivos. E aí você escolhe a imagem que você vai querer upar, né? Que você vai transformar em uma NFT. Lembrando que não se restringe apenas a imagens. Eu vou upar uma porque é bem simplesinho, mais arquivos de vídeo, arquivos 3D, GIFs, qualquer coisa do tipo. Aqui em Name, você escolhe um nome, eu vou dar o nome de My First NFT, minha primeira NFT, e é só isso que é obrigatório. Aqui embaixo tem outras opções, caso você queira adicionar mais dados aí à sua NFT, mas não precisa. Você pode apenas deslizar lá para baixo. Uma coisa muito importante para esse tutorial, aqui onde está escrito Blockchain, você vai trocar da rede Ethereum para a rede Polygon. E pode deslizar lá para baixo, clica aqui em Create. Vai falar para você esperar um pouco, sua primeira NFT foi criada. Aqui vai uma pequena dica, tá? Eu tentei fazer esse processo algumas vezes, e eu recebia algo mais ou menos como isso que está aparecendo em tela, uma espécie de erro. E aí, eu tive que ir na Google Play Store e baixar o aplicativo OpenSea. Eu só precisei baixar, nem precisei fazer login, mas se quiser fazer, pode fazer. Infelizmente, a gente não consegue publicar nada por ele aqui pelo celular. Por isso que a gente tem que utilizar esses outros métodos que eu estou mostrando. Mas baixa ele e deixa instalado. Aí, nesse momento, você pode voltar aqui para o MetaMask e clicar em Sell, que é Venda. E aqui, primeiramente, você vai poder escolher o preço que você vai querer vender essa NFT. Está em Ethereum. E, por exemplo, eu vou colocar o valor de 1 Ethereum. Podem perceber que ele listou aqui que 1 Ethereum, na data que eu gravei esse vídeo, está aproximadamente 3.188 dólares. Aqui embaixo, você vai ter a duração, por quanto tempo essa NFT vai ficar disponível na plataforma. Para a compra, por padrão, fica 6 meses, mas você pode clicar e alterar, inclusive, a data de início, a data final, deixando apenas um dia, três, uma semana, e por aí vai. Basta clicar e selecionar a data. Inclusive, a hora que vai começar e vai terminar essa venda. Depois, você pode fechar essa parte de duração. E aqui embaixo, no final, vai ter uma taxa, porque a gente consegue colocar para vender de graça, mas é claro que a OpenSea vai ganhar uma taxa, por isso que é 2,5% caso você venda essa sua arte. Aqui embaixo, é só clicar no botão Complete Listing, em azul. Aguarda, talvez apareça que falta você fazer alguma coisa, no meu caso, faltou eu assinar. Então, vou clicar nesse botão azul aqui, de Sign In, e vou clicar em Assinar. Pronto, minha NFT está publicada e eu posso compartilhar aqui no Twitter, Facebook, Telegram, ou posso clicar nesse botão aqui, onde eu vou ter o link copiado para a minha área de transferência. Eu posso ir em qualquer outro lugar e colar ele. E você pode enviar esse link para qualquer pessoa, eu abri ele aqui em uma guia anônima, para justamente não estar associado com a minha conta. Podem ver que eu tenho ali a imagem, o preço dela, a opção de comprar agora, o Buy Now, e outras informações. Que, inclusive, eu posso deslizar aqui para baixo, ver o histórico de preço, quando que ela foi gerada, oferta, porém, muito importante, olha só, aqui embaixo, em Details. Eu vou ter várias informações sobre a imagem em si, a blockchain, que ela está hospedada ali, que ela está mintada, e uma coisa muito importante, aqui em Contract Address, eu vou ter o endereço de contrato, que é basicamente o token único, que essa imagem recebeu. E você pode clicar nele, aqui nessa parte azul, aqui em cima ele vai ficar destacado, no meu caso ele começa com 0x, e termina com 63. Voltando naquela NFT, que eu mostrei no começo do vídeo, que é a da Adidas, que aliás é muito mais barato, olha só, e muito mais legal também, você pode vir aqui embaixo, em Details, e eu vou clicar aqui em Contract Address, para eu perceber que as informações, são um pouco diferentes, mas principalmente o hash, que é esse token único, ele é diferente, ele ainda começa com 0x, mas o final é 0f, se eu não me engano. Cada NFT vai ter um hash exclusivo, que vai ser responsável, por tornar essa sua arte aí, esse seu arquivo único, não fundível, esse aí é o token que não muda. E esse vídeo aqui, teve muita simplificação, porque esse aqui é um conceito, meio complicadinho, não dá para explicar tudo, tão rápido, mas a gente conseguiu, tornar a nossa arte única. Porém, único mesmo para mim, seria se você, clicasse no botão de like, se esse vídeo te ajudou, se você gostou dele, de alguma forma, e é claro que, se não for inscrito no canal, se inscreve também. Qualquer dúvida que ficou, fica à vontade, para perguntar embaixo, como eu falei, não é algo tão simples assim, então comenta, que eu vou tentar ajudar, se ficou alguma coisa, muito rápida, volta aí, pergunta, se eu ficasse explicando tudo, nos meus detalhes, esse vídeo ia ficar ainda mais longo, do que já está, mas eu espero que tenha ajudado. E por fim, se não ajudou, se você não gostou, fica à vontade, para deixar o dislike, e comentar, o que a gente pode melhorar, em próximos vídeos. Galera, mantém uma calma, joguem o jogo, falou, e até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto